Namaskaram, Sakura. Eu gostaria de saber a verdade sobre o aumento do vício e do uso de álcool na minha geração, na minha jovem geração. Crianças muito jovens, crianças na escola, estão começando a usar drogas como um porto seguro, como uma fuga para elas. E isso é muito assustador e perigoso. Eu gostaria de saber por qual motivo você acha que as crianças estão fazendo uso disso e qual você acha que seria a melhor forma, a mais orgânica, de tirar as pessoas disso. Eu gosto do seu nome. Eu sempre gostei muito das najas. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Porque a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade. Há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos, os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade. Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam os seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças, onde todos viviam em condições bem básicas. Porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida, precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém. Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque, hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa. Então, naturalmente, vários desvios acontecem. E não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, Então, a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, Então, a intoxicação se torna o único caminho. E, atualmente, as drogas não são apenas intoxicação. Elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual... Esta geração está indo em direção a essas drogas é que... Em suas mentes... Os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente. Elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso. Mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas dizendo que, Se você se abstiver de todas essas coisas no céu, Tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora, os céus estão desmoronando. Então, eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma, existem muitos aspectos. Não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência. Isso, por si só, aumenta a necessidade de intoxicação. Quais são as soluções? É muito, muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento Envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza Como trilhas, escalada, natação Alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo Arte, música Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, Da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente Dos prazeres do seu intelecto aguçado Dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência Então, se entregar aos prazeres do corpo Naturalmente, isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que As crianças passem por uma variedade de atividades Envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas Mas devemos entender isso Que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado E sinto muito, os filmes estão promovendo isso Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social A menos que você beba, você não serve para nada As pessoas me perguntam Sadguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha Só água? Sim A bebida mais fantástica que você poderia beber é água Pois este corpo é feito de água, não de álcool Este corpo é 70% água Definitivamente não de álcool Mas, acima de tudo Eu sou um caso diferente Pois encontrei dentro do meu sistema Como sendo este a melhor fábrica de químicos Se você quiser se intoxicar Você pode gerar isso de dentro Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado E super consciente ao mesmo tempo Esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar Às nossas crianças e aos nossos jovens É por isso que estamos nos esforçando Para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo Conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida Seria capaz de criar Ao mesmo tempo, você permanecerá super consciente E isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar É hora de aprendermos A fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada Nós temos os meios para isso Para que as pessoas se voltem para dentro E conheçam os maiores prazeres da vida Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso A menos que você dê a eles uma alternativa Eles voltarão para a garrafa Eles voltarão para a pílula Neste momento Para ser saudável Você precisa de química Para estar em paz Você precisa de química Para ser alegre Você precisa de química Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo Você precisa de ajuda química Então você tem que entender Que quando uma geração usa química desse jeito Se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos E outros tipos de química diariamente A próxima geração que nós produziremos Será, em muitos aspectos, menos do que nós somos Isso é um crime contra a humanidade Todos nós devemos despertar para esse fato E fazer o que for necessário Música 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 Legenda Adriana Zanotto